Ah, posso fazer um vídeo de homenagem pra Buelita, tão grande, tão épico e tão perfeito. Tô tendo uma visão, tô vendo luzes, e música, e danças. E o gran finale, um discurso sincero desse que vos fala. Vamos começar com um grande número de dança ou a parte com a música? Quem sabe com as entrevistas? Peraí, tá, calma, um minuto. Ah, tudo bem, Winnie? Tô bem, tô bem, tô bem. Vamos fazer um outro take, por favor? Temos que acertar. Tá bom.